Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Ô filho da Serena, você tá bom? Prepare seu coração, prepare sua emoção Do hotel live, ranqueado, nove nessa seta Dois abatos na conta da fera A carabina e MP5 com três chips Chitadona, então prepara que é bala nele Filho da Serena, dois abatos tá com o homem já Valeu, minha Nossa Senhora Eu já quebrei dois aparelhos Tem um assistindo a fera do Inguiça Controlo que tá na zona, mó azedida, meu garoto Desço, bota aqui, padre Desço, foi três, três, quatro Bapei um aqui, quebrei um aparelho Filho da Serena Quatro assistindo a fera do Inguiça Tamo junto e é nóis Você caiu de paraquedas aqui, se inscreve Vai dar o buiá agora, né? Essa Serena do bota Três abatos Seja nessa seta, então prepara Bota o bachão na mão E tem que enganchar tudo, meu Deus do céu Ele tá na raça do fera Tô preparado Tô preparado não, tô pronto Tropa, se liga, viu? Caiu aqui de paraquedas Se inscreve Deixa o like, compartilha Tamo junto e é nóis Ô, mais um likezinho, pô Obrigado, filho da Serena Tamo junto e é nóis É isso aí, tropa é bala, viu? Eita, meu Deus É uma granadazinha pra destruir o gel dos homens Ó, peraí A Viola na frente Botou Três, 53 Três, 64, 98 Tá, esse aí tá Tá só pelo suspiro Passar um vento ele cai Falei mesmo, nossa senhora Que o gajo já machucaram agora Esse personagem Ele é T-Mai-Junho Bota o bachão na mão Controla o meu garoto Bota MP5 Ô, Bem Ô, Platina Esse aqui já chuparam o sangue dele eu tenho certeza, eu tenho certeza, opa aí, comando as costas, ô, filho da serena, deixa eu controlar por aqui, cadê esse filho da serena? bota pra fazer um gelinho aqui, opa, filho da serena, deixou com 75 de vida, você queria quebrar o meu aparelho, né, filho da serena, mas eu vou quebrar, ó, o cabalho vai na tirolesa aí, na tirolesa, para aí, gol, dá o que você quer, tomo 72, esse aí já tava só pelo vento, falei, meu não senhora, quebrei mais um aparelho, filho da serena, acho que ele vai salvar, ele vai salvar, tá salvando, né, caçou, 900 fedolentes, filho da serena, 900 moedas na conta da fera, potei, 339, 66, 33, ô, bem, ô, platinho, você vai perder ponto, filho da serena, vai perder ponto agora, filho da serena, porque eu vou quebrar o seu, raparinho, tropa, segue o homem, pelo amor de Deus, filho da serena, você tá assistindo esse vídeo, opa, já caiu mais um, já foi pro pau de novo, já valeu mesmo, nossa senhora, agora tá um, eita, tá um 2, V2, é, tropa, ainda tem o assistindo a fera do Inguis, valeu mesmo, nossa senhora, eu tô marcando um ali naquele gelo, tem um aqui no gelo, aqui na minha direita, isso, calma, vamos ficar de boa, nós tá safe, até o momento nós tá safe ainda, mas eu vou, olha, eu vou buscar aqui, eu vou pra cima, para aí, para aí, deixa eu ver, olha, ô, tá lá fazendo granada, para aí, tá dentro do gás, tá machucado, peito, bola não, é o fio da serena, bota o partido na mão, controla, foi pra lá, foi pra cá, opa, cadê esse fio da serena, vai, pula, bota o botão novo, cadê ele, segurou, eu não sou assim, caldão, mas eu acabei com o seu pulmão, fio da serena, calma, tem 4, tem 4 assistindo, valeu, eita, para aí, calma, controla, todo seu, opa, o fio da serena tá lá em cima, não, não, não tem um gelo mais não, valeu, nossa senhora, valeu, deixa eu tentar fugir aqui, eita, filho da serena, é isso aí, minha tropa, primeiro, mesmo do meu, já ficou, veio, quando tá sem giro, metex, dego, dego, tamo junto, seu putífero, valeu, minha tropa, não se esquece, não, assistiu o vídeo, mas ele enganchou tudo aqui, você chegou até aqui, ó, vai pegar agora, Dima 3, venha, Dima, vai pegar e se mexe, os platina aí, passou mal, o homem já foi, vai me ver, pego,